manhãs poderosas em manhãs poderosas Néder Isaac fundador e diretor da fórmula treinamentos demonstra que os seus hábitos matinais constroem o alicerce sobre o qual todo o restante do seu dia será pautado para ativar a sua mente de forma positiva o autor apresenta o método ARP ativação racional positiva cujo eixo central consiste em permitir a criação de uma visão clara a respeito de como sua vida estará estruturada dentro de dois anos por meio do estabelecimento de novos hábitos capazes de extrair o que há de melhor em você e aí se interessou então venha conosco descobrir em apenas 12 minutos como superar a preguiça e a improdutividade obtendo mais equilíbrio e foco altere a sua mentalidade para alterar a sua mentalidade e controlar os padrões de pensamento que percorrem a sua mente a fim de ter mais esperança positividade e motivação ao acordar de manhã o autor propõe a realização do método de ativação racional positiva esse método é composto por seis passos que devem ser trabalhados com afinco por quem deseja colher seus excelentes frutos um compreender que a manutenção de uma mentalidade positiva é essencial para o sucesso e a felicidade de qualquer pessoa dois construir um propósito claro para conferir mais significado ao trabalho três construir visões claras de cada área relevante em sua vida para os próximos dois anos quatro converter essas visões em objetivos definidos e específicos cinco turbinar a motivação necessária para atingir as suas metas utilizando afirmações ou mantras seis entrar em ação demais significado ao seu trabalho profissionais bem sucedidos e que amam os seus trabalhos não diferenciam trabalho e diversão se você ainda não encontrou aquilo que realmente ama fazer tal descoberta deveria ser a sua meta primária assim procure compaixão pelo seu chamado fazendo treinamentos tirando um período sabático discutindo ideias contemplando alternativas meditando e lendo em suma você deve fazer o que for necessário para descobrir aquilo que você nasceu para fazer para o escritor canadense robin sharma quando você depositar sua energia naquilo que ama acordar a cada manhã com um reservatório infinito de entusiasmo e energia todos os seus pensamentos se concentrarão em uma única meta de modo que não sobrará tempo para desperdiçar com futilidades seu valoroso poder mental consequentemente não será despendido em pensamentos e considerações inúteis na medida em que automaticamente você deixará de fazer das preocupações um danoso hábito diário determine sua visão ao projetar imagens criativas e inspiradoras na tela da sua mente coisas fantásticas podem acontecer em sua vida albert einstein afirmou certa vez que a importância do conhecimento só pode ser superada pelo poder da imaginação você deve dedicar diariamente um tempo ainda que sejam apenas alguns minutos para praticar a visualização criativa visualize como você gostaria de ser e se veja conquistando tudo o que deseja sendo uma ótima mãe ou um pai parceiro e servindo a sua comunidade não terceirize as suas responsabilidades os principais motivos que impedem o estabelecimento de metas e busca pelos seus sonhos giram em torno do que chamamos de os outros educadores e pais via de regra são sempre bem intencionados quanto a formação dos mais jovens no processo de socialização porém frequentemente nos vemos induzidos a agradar os outros atendendo as expectativas de terceiros em detrimento de nossas próprias intenções se você é mãe ou pai deve considerar em como gerar expectativas e objetivos e também como espera que o seu filho ou filha é tudo aquilo que você julga relevante chegou o momento de jogar as expectativas alheias para escanteio uma vez que terceirizar os seus objetivos nunca trará satisfação é necessário adquirir consciência e identificar o que é realmente importante para você para tanto conte com o auxílio do seu senso intuitivo ele pode ser comparado à musculatura que atrofia por falta de estímulo e uso se você não for claro com seus objetivos se não estabelecer o que quer atrofiar a sua própria vontade e assim viverá a vontade das pessoas que o cercam a ferramenta da mente a palavra mantra de origem sânscrita pode ser traduzida pela expressão ferramenta da mente desde os tempos mais remotos as pessoas têm procurado remodelar suas mentes por meio do poder inerente aos mantras ao lado de todo o trabalho de pensamento positivo e comportamental que você deve realizar para aprimorar sua rotina os mantras representam uma excelente forma de lidar com aquilo que Isaac chama de pensamentos negativos automáticos PNAs a mente humana tende a gerar automaticamente uma ampla variedade de pensamentos negativos segundo o autor tratam-se em média de 45 mil por dia nesse sentido os mantras podem contribuir efetivamente para reconectar sua mente para gerar também PPAs pensamentos positivos automáticos de acordo com o líder espiritual indiano Ekna e Aswaran a mente é similar as trombas dos elefantes movendo-se ao sabor de impulsos arrependimentos esperanças pensamentos imagens e sensações para que a mente se aquiete e Aswaran recomenda a sistemática repetição de mantras capazes de estabilizar o fluxo de pensamentos a qualquer hora e em qualquer lugar que você estiver quando efetuado de modo sistemático os mantras têm efeitos poderosos no cérebro reunindo e concentrando a energia represada pela mente levando o indivíduo a se concentrar em um único ponto e cultivar um equilíbrio que com o passar do tempo se torna uma inabalável uniformidade de temperamento a ideia basicamente consiste em remodelar os pensamentos a partir da repetição de frases poderosas e inspiradoras para você a ação é o elo para fazer acontecer quando algo motiva a sensação é absolutamente maravilhosa não é mesmo com efeito todos nos sentimos assim ao desenharmos uma incrível visão acerca do que queremos para as nossas vidas se você pensar assim não precisará esperar pelo ano novo para planejar um futuro maravilhoso pois todos os dias são perfeitos para excluir maus hábitos e instaurar novos costumes é altamente recomendável fazer com que isso se torne um dever diário para que você possa se converter em seu próprio super herói você deve se blindar contra qualquer forma de auto sabotagem e não desistir quando tudo começar a ficar mais difícil e os processos não forem mais tão divertidos quanto em seu primeiro dia iniciar novas atividades com grande entusiasmo e depois desistir é bastante comum quantos indivíduos você conhece que começaram a frequentar uma academia combinar um planejamento anual adquiriram roupas para malhar e menos de um mês depois desistiram talvez até você mesmo já tenha acordado com vontade de dar um passeio pelo parque porém devido ao clima quente ou a preguiça terminou o dia sentado no sofá de casa tal comportamento na verdade é tão antigo que recebe em sânscrito o nome de arambachura que significa ser herói no começo é necessário fazer todo o esforço para não ser herói apenas no começo você necessita reunir a força imprescindível para superar os momentos difíceis em que sente vontade de largar tudo e seguir trilhando o caminho que escolheu para si mesmo o apelo de nosso autor é para que você seja de fato um herói ao longo de toda a sua caminhada até chegar ao topo da montanha fique com as moedas de um centavo você já ouviu falar em números compostos trata-se segundo nosso autor de uma espécie de mágica que funciona da seguinte forma imagine que você tem duas opções dois milhões e quinhentos mil reais que podem entrar em sua conta hoje ou um centavo hoje podendo dobrar o valor a cada dia ao longo de um mês o que você escolheria a quantia milionária ou centavo que pode ser dobrado a cada raiar do sol a decisão prudente seria conferir se o mês em questão não é fevereiro pois nesse caso você terminaria o mês com milhão e trezentos mil reais se pelo contrário o mês for de trinta e um dias você definitivamente deveria escolher o centavo afinal de contas essa opção apresenta uma progressão que passa de um centavo para mais de um real dentro de oito dias para então começar a decolar depois de vinte e oito dias você teria um milhão e trezentos e quarenta mil reais nesse ponto a mágica começa a acontecer de verdade o valor dobra para dois milhões e setecentos mil reais já no dia vinte e nove indo para cinco milhões e quatrocentos mil reais no trigésimo dia tudo isso para que no último dia do mês você tem em sua conta a quantia nada modesta de dez milhões e oitocentos mil reais trata-se de um impressionante crescimento nesse sentido darwin hardy o autor da já clássica obra de compound effect ou efeito composto em tradução livre nos lembra de que as coisas mais significativas funcionam como um conjunto diário de disciplinas difíceis não empolgantes não desejáveis e mundanas que apesar de tudo isso podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de qualquer sonho dito de outra forma as pequenas ações são aquelas que detêm o maior poder não obstante esperamos por tarefas e acontecimentos empolgantes e grandiosos quando na prática são as ações repetitivas que a longo prazo entregam o efeito composto em nossas vidas pequenas boas práticas são como centavos somando-se quando nos mantemos pacientes e esperamos pela hora certa Isaac propõe que você se pergunte quais são efetivamente as moedas de um centavo que você tem guardado o que você pode fazer para aumentar sua paciência e consistência um pouquinho mais no dia de hoje compile e agregue cada pequeno ganho em suas manhãs e cedo ou tarde eles farão suas mágicas traduzindo-se em mais esperança e motivação para a conquista de uma vida plena de realizações e significado notas finais as escolhas são os materiais a partir dos quais a vida é construída e a escolha mais simples de todas consiste em decidir como seus dias começarão você pode acordar e logo pisar no acelerador trocando de roupa enquanto toma café e acordar as crianças ou até mesmo sair correndo para praticar exercícios físicos você pode acelerar sem interrupções a fim de chegar ao trabalho é uma reunião almoçar rápido pagar contas e permanecer preso ao seu celular e as atualizações frenéticas das redes sociais ou você pode acordar se levantar e contemplar o céu compreender a infinitude de Deus e abundância do universo lembrando-se de que não existe nada impossível e que nesta primeira hora de um novo dia você está recebendo um presente você pode também decidir cuidar primeiro da sua mente dos seus pensamentos do seu equilíbrio e apenas então planejar como será o seu futuro a única forma de melhorar a vida é melhorar a si mesmo isso pode ser feito mais facilmente quando você passa a vivenciar manhãs poderosas dica do 12 minutos gostou deste microbook então leia também a sutil arte de ligar o F da C de Mark Manson e desvende um novo caminho em direção a uma vida mais completa e livre das amarras impostas pelas cobranças excessivas